E olha, uma briga entre adolescentes acabou em morte em Oswaldo Cruz, na região de Prudente. Quem tem os detalhes pra gente ao vivo desse caso é o repórter Rubens Nakato, que tá acompanhando toda essa história. O que motivou essa briga, hein, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Segundo informações da polícia, a briga foi motivada por conta de uma moça, viu, que os dois ali conheciam. E o que aconteceu? Num dado momento ali, isso ontem à noite, os dois tiveram uma discussão, né, na verdade a polícia disse que eles já tinham uma desavença. Muitas vezes quando se encontravam ali, acabavam discutindo, brigando, enfim. E ontem novamente, né, brigaram aí mais, né, por conta dessa moça também. E partiram ali pras agressões verbais, depois foram, né, como os meios policiais, o pessoal diz, partiram as vias de fato, começaram a se agredir fisicamente. Foi quando o que é apontado como autor, né, o adolescente que é apontado aí como autor do crime, ele tomou um soco no rosto. Depois ele saiu, foi até a casa dele, pegou uma faca, voltou ao local, né, onde eles acabaram brigando ali, os dois adolescentes. E acabou desferindo um golpe de faca no peito, né, do outro adolescente. O ferimento atingiu o pulmão. Esse adolescente de 16 anos, ele foi socorrido ao pronto-socorro em Oswaldo Cruz, mas não resistiu aos ferimentos. Bom, claro, né, a polícia foi acionada, esse adolescente aí de 16 anos, ele foi apreendido e deve passar ainda hoje por audiência com a promotoria da Vara da Infância e Juventude em Oswaldo Cruz. Já o corpo, né, da vítima do outro adolescente de 16 anos também está no IML em Adamantini. Deve ser liberado esta tarde para o velório. Que tragédia, né, Casagrande? Uma tragédia daquela e um motivo, né, gente, que com certeza nada justifica uma barbaridade de um crime como esse. Uma molecada que tem aí uma vida inteira pela frente, mas já está resolvendo tudo na faca agora na adolescência. É aquele caso da Ana Carta. Agora ele vai, vai ser internado na Fundação Casa, vai ficar ali cerca de um ano e meio, depois vai completar 18 anos e vai seguir a vida dele tranquilo, né. Por isso que eu sempre falo, eu gosto de reforçar, é fundamental que essa molecada aí tenha um acompanhamento, já que muitas vezes a família é muito desestruturada, tem que ter um acompanhamento por parte do Estado. Tem que ter essa educação, a cultura, a lazer, a esporte, porque dessa forma aprendem valores também aí que muitas vezes o esporte e a educação trazem e ainda acabam evitando situações como essa. Porque aprende a ter diálogo, aprende a ter respeito pelo próximo, não chegar a um ponto como esse que o Nakato narrou pra gente. Valeu, Nakato, ao vivo de Prudente, trazendo informações aí do Oeste Paulista pra gente.